Boa noite pessoal, tudo certo com vocês, não fiz vídeo hoje de manhã né, falhei com vocês de novo, mas quando eu, assim ó, tava movimentado de manhã, tava movimentado de tarde, eu falei pra vocês que esse final de semana eu ia ter que focar na grana por aqui, né, aproveitar que é o primeiro final de semana do mês, juntou tudo por aqui pra nós, calor em agosto, que também não é pra acontecer, calor em agosto, fez 26 graus hoje aqui cara, não pode acontecer isso, agosto tem que tá um frio, ali 5, 6, 10 graus, isso é o normal, então o pessoal sai pra rua mesmo, final de semana dia dos pais, quinto dia útil foi ontem, então não tem como não dar movimento, então foquei nas corridas hoje né, como você já deve tá curioso, sim, batemos já as 5 metros roviã tá, vocês já sabem, não gosto de falar de ganhos, não gosto de falar sobre isso, saí de casa 5 e meia da manhã, voltei pra casa ao meio dia e meia, e saí de novo agora as 4 e meia da tarde, ou seja, fiquei 4 horas em casa, descansei, almocei e saí de novo, estamos aí com as 5 metinhas batidas, tá, mas gente, tava pensando numa coisa agora aqui, pensando naqueles, aí buraco, aí, ui, deu, ponto, passou, não era tão feio quanto eu achei que fosse, Uber largou aí uma informação que teve um prejuízo no segundo, no terceiro trimestre agora do ano, segundo trimestre do ano, sei lá o que que é, de 500 e poucos milhões né, esse prejuízo tá ligado com as, com os incentivos e tal e papapá, incentivo só pra trazer novo motorista, porque quem já tá correndo não tem incentivo, muito pelo contrário, tem desincentivo né, não sei se essa palavra existe, mas não é isso né, não sei não, tenho certeza se essa palavra não existe tá, mas é isso que eles fazem né, eles desmotivam a gente na verdade a trabalhar, é isso que eles têm feito ultimamente, vocês concordam? concordam, desmotivam, baixam os valores, a dinâmica que não funciona e tal, tudo mais, então gente, somado as coisas que aconteceram na última semana, né, ficou muito claro que eles estavam tentando arrecadar a grana, aquilo ali que aconteceu em grande parte do país, principalmente onde tem a dinâmica picolé, onde eles reduziram um monte, estavam cobrando lá em cima dos passageiros, não é verdade? e ontem eu tava olhando o status do, do, um stories do Cris né, arroba Uber na prática tá, Cristiano, e ele tava, ele fez uma ponderação e eu achei muito interessante o que ele falou, o que que vocês acham? Avaliem comigo também da onde que saiu toda essa grana agora, desse final de semana, pra dar de incentivo, promoção, desafio, né, pra convencer os motoristas a trabalhar no aplicativo da Uber hoje todo mundo quase, grande parte das pessoas, alguns locais não, algumas pessoas não, também não dá pra entender por que essa diferenciação, né, muita gente tem questionado sobre isso também por que essa diferença Uber? Por que essa diferença? Por que que os caras que trabalham na mesma cidade, um ganha incentivo sempre, outro não ganha, né, ou um ganha hoje e outro não ganha na outra semana final de semana normal, por que isso? Por que que acontece isso? Né, não faz muito sentido isso, ou dá incentivo pra todo mundo, né, não, 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 não seleciona as pessoas o que que acontece? Por que que isso acontece? Mas enfim, a gente sabe pra que que acontece isso, né, pra incentivar algumas pessoas a trabalhar da onde saiu esse dinheiro? Será que não foi do suposto bug, que claro que não foi bug na semana passada, eles nem sequer admitiram que mexeram na plataforma e a gente sabe que mexeu sabe que não foi dali que saiu todo esse dinheiro, desses incentivos de agora, desse final de semana? Ó, vai ter o dia dos pais na semana anterior ao dia dos pais, na mesma semana, né, no início da semana, na semana eles fazem um negócio de segunda a quinta-feira onde reduz os ganhos de todo mundo, mas eles estavam cobrando lá em cima do passageiro não faz sentido não saiu daí esse dinheiro? O Cristiano, arroba Uber na prática, Instagram, vai lá dar uma olhada, não tinha razão nisso não tem razão nisso, claro que ele levantou a lebre, né e eu tô aqui pensando também, comigo aqui, acho que tem razão total, 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 além de que eu também acho, desde o início que essa mudança no aplicativo foi também um teste pra ver como os motoristas e os passageiros iriam se comportar com isso a gente sabe que a intenção da Uber por ela já tinha tirado a dinâmica há muito tempo e a dinâmica tem mudado, mudado, mudado mudado, 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 pra eles tentarem justamente tirar a dinâmica da gente, entendeu? do tanto que tá reduzindo a dinâmica, do tanto que tá modificando, a intenção é tirar realmente e essa semana que passou nessa semana anterior, nessa mesma semana aqui que nós estamos atrás aqui, né essa semana toda aí pra mim foi um teste também reduziram a tarifa dinâmica mais um pouco né, escutaram a nossa gritaria nossa fiasqueira, nossa reclamação nossa encheção de saco e junto a isso com certeza eles se deram conta da quantidade de corridas que os passageiros não estavam conseguindo hoje um monte um monte de corrida né, com passageiros desesperados dizendo ó, por favor vem me buscar tu vai cancelar também eu tirei uns prints isso aqui eu vou mostrar no vídeo de amanhã ou depois aí tirei uns prints aqui né vem me buscar porque é o terceiro que cancela tu vai cancelar também muito obrigado graças a Deus que tu veio e tal, tal, tal deixam até uma gorjetinha às vezes de dinheiro um pila dois pila né, uns centavinhos que vai sobrar ali então a gente tá vendo o que isso tá acontecendo e possivelmente eles querem tirar então o que que fica de de recado nisso pra todos nós né qualquer mudança a gente tem que abrir a boca né tem que não aceitar as corridas tem que ir pra plataforma concorrente isso em qualquer uma das plataformas tá tem que focar na outra tem que dizer o que tá acontecendo quantos motoristas essa semana voltaram a trabalhar a dar prioridade pro 99 Pop então e ficaram com a 99 Pop por causa dessa diferença desse detalhe que a Uber resolveu testar quantos não foi um nem dois foi muitos muitos eu eu sozinho eu que meu canal é pequeno eu recebi pelo menos uns 40 motoristas falando comigo sobre isso comecei a dar prioridade pro 99 Pop começou a tocar um pouco mais pra mim não tocava e agora tá tocando azar da Uber azar da Uber vai vai mexendo Uber segue mexendo segue mexendo o que que vai acontecer vai acabar perdendo os motoristas motoristas não se importam tanto mas os passageiros também porque tá acontecendo São Luiz do Maranhão São Luiz do Maranhão é um exemplo claro disso muitos parceiros de lá amavam trabalhar só com a Uber hoje em dia tão dizendo que com a Uber não tem mais condição e os motoristas e os passageiros estão todos pra 99 Pop tem que ver os prints dos valores que eles me mandam e o pior é que o valor da Uber lá seria um valor bom pra nós aqui nós lá ganhamos nós ganhamos menos que eles lá aqui São Luiz do Maranhão então Uber vamos acordar reportagem que eu postei ontem pra quem não viu vai ficar aí no final do vídeo em algum lugar aí dá uma olhadinha no final do vídeo também aí na reportagem que eu coloquei ontem pessoal da Uber dá uma olhada no que o pessoal tá dizendo tá saindo todas as mídias o serviço tá ficando tão ruim tão ruim tão ruim que o pessoal já tá pensando não mais da prioridade nem pra Uber nem pra 99 Pop quem era do táxi volta pro táxi a gente sabe que os passageiros não são os mesmos né na verdade os passageiros do táxi os reais passageiros do táxi não são os passageiros do aplicativo os passageiros do aplicativo são os passageiros do ônibus isso que é a verdade entendeu e o pessoal que era do táxi antes pode até ter testado os aplicativos mas agora voltou pro táxi com certeza porque tá aumentando tá voltando a demanda dos táxis e que bom que bom aliás tem muita taxista legal gente boa que trabalha direitinho e que merece o movimento também um abraço pra todo mundo tá fiquem com Deus se inscrevam no canal ativem a bosta do sino e eu vou seguir por aqui vou mostrar pra vocês aqui deixa eu tirar aqui um pouquinho ó como é que tá a dinâmica aqui ó tá em 7 e pouco agora ó então consegui enxergar? não 6,65 agora então daí vamos direcionar o aplicativo direcionar detalhe meus valores não tem multiplicador tá não tem multiplicador eu não faço a volta pro multiplicador antigo sei fazer sei como fazer mas eu acho perigoso e por isso que eu falo pra vocês isso é perigoso é perigoso quer fazer? faz continua cada um sabe da sua vida mas eu particularmente acho perigoso então cada um faz como achar melhor minha função aqui é avisar é dizer como eu trabalho como eu faço os horários que eu fico na rua entendeu? mas eu não vou jamais né começar a dar ideia pra vocês de coisas que eu ó já tô com uma aqui ó 6 reais pra rodar 1.5 quilômetros é óbvio que eu vou nessa aqui né óbvio que eu vou 1.5 quilômetros pelo menos é mais uma uma promoçãozinha que tem que fazer aí entendeu? detalhe a tarde toda eu fiquei num raio de 5 quilômetros só imagina um ponto no meio e um raio de 5 quilômetros é assim que eu trabalhei a tarde toda tá? porque eu não queria sair da minha cidade hoje não queria de tarde não de manhã eu saí fui até dois irmãos pra quem é daqui sabe de tarde não então tudo é forma de trabalho é jeito de trabalho quem acompanha as lives sabe como é que é desculpa só das lives realmente mas estou na entrada do mercado putz só porque eu tô gravando o vídeo né nas lives é só isso que dá só porque eu tô gravando o vídeo é isso também vamos mandar mensagem pra ela vamos lá pra cá um abraço pra todo mundo se inscrever no canal se inscrever no canal ativem a bosta do sino e amanhã possivelmente amanhã possivelmente eu faço live de manhã tá bom? eu tô economizando os olhos você sabe um abraço e fui um abraço e se inscrever no canal